Então urgente, imprensa inglesa confirma interesse e negociação de Evangelos Marinax, o bilionário grego, com o gigante da colina. Inacreditável, Ramon Dias esculacha o Vasco. Acordo fechado entre Cruz Maltino e Atlético Paranaense. Jogador do Vasco, desperta interesse da Europa. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Sports. Eu sou o Jonathan Santos, chegando com tudo nesta terça-feira, dia movimentado. Trazendo as últimas notícias e informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do gigante da colina. Mas antes eu peço, na humildade e na moral, se você não é inscrito aqui no canal BTB Sports, não perca tempo. Botão abaixo, inscrito, inscreva-se, ative o sino das notificações. Na opção todos, deixe o like no vídeo, é importante para o nosso trabalho, é importante para o crescimento do canal. O like faz com que a plataforma entenda que o vídeo é relevante e acaba recomendando para muitos Cruz Maltinos apaixonados. Galera, obrigado pelo like, pela sua inscrição, ajuda a gente a bater a marca dos 271 mil inscritos. Nós estamos aqui diretamente da Arena Fonte Nova para cobrir o jogo da seleção brasileira. Aproveitar e mandar um abraço para a torcida do Vascão, aqui de Salvador, aqui da Bahia. Sem mais delongas, vamos às informações do legítimo Clube do Povo, que se prepara para o jogo desta quinta-feira em São Januário, contra o Internacional, valendo pela 34ª rodada do Brasileirão. E eu já quero saber de você, torcedor. Concorda com essa informação em relação ao técnico Rafael Paiva? Para escalar Felipe Coutinho, já recuperado, já 100% para essa partida, como titular, fazendo o meio de campo com o elenco Cruz Maltino? Ou você gostaria de ver Dimitri Paia? Quem você escalaria como titular para essa partida no meio campo? Coloque aqui nos comentários, é fundamental, é importante demais a sua participação. Falando no Dimitri Paia, diga-se de passagem, hoje marcou um golaço no treino de letra, performando muito bem. Tanto o Paia e também lembrar o Verrete. O Verrete hoje marcou um gol de bike, marcou o famoso gol de bicicleta. Tomara que essa performance que os jogadores vêm tendo no dia a dia, no treinamento, no CT Márcio Barbosa, seja também vista dentro de campo. Galera, só me perdoa aqui com a sonorização aqui do estádio, mas o importante é o compromisso de levar a informação para você. Vamos aqui agora falar sobre o jogador, o Matheus Carvalho, que está na mira da Europa. Exatamente, tirou onda. E até aproveitar também, parabenizar o trabalho do scout. O Vasco comprou o jogador por cerca de um milhão, um pouco mais de um milhão em reais. E agora pode vender, seja para a Europa, porque ele desperta o interesse de times europeu e também da média Liga Soccer, da MLS. Pode ter o jogador em um lucro de mais de 30 milhões pelo Matheus Carvalho, que despertou interesse de fato. Matheus Carvalho acaba compondo bem o meio de campo, faz bem o seu papel de volante. Ainda não é um super craque, mas taticamente, coletivamente, é um jogador que corresponde. É um jogador que evoluiu muito e surpreendeu muito e assumiu essa titularidade no Vasco. Então aí, parabéns ao Cocão, parabéns ao scout do Vasco, que trouxe o Matheus Carvalho, que veio da base do Náutico, portanto já despertando interesse de jogadores da Europa. Galera, agora vamos falar sobre o presidente Pedrinho junto ali ao Marcelo Santana, fechando acordo por jogador, por volante. Exatamente, o Vasco acerta, portanto, a compra do volante Hugo Moura. O Hugo Moura também que vem sendo muito importante nesta temporada. O Vasco que precisava dar essa resposta ali até o final da temporada. Portanto, o Hugo Moura, agora, dentro dessa negociação, tem o seu passe ao Vasco da Gama. A informação que acontecerá ali em 12 parcelas, a divisão da venda, da compra, aliás, do volante do Atlético Paranaense para o gigante da colina. Agora, vamos entrar aqui no assunto, cara, que eu acho inadmissível, inacreditável, um absurdo. A fala do senhor Ramon Dias. O Corinthians, abre aspas, é muito maior que o Vasco. Primeiro, Ramon, entrar no quesito respeito. Eu acho que nós temos que respeitar a instituição no qual pagou o seu salário em dia. Em dia, tá? Durante muito tempo. Talvez você queira colocar e equilibrar na prateleira a questão de estrutura, de elenco, mas de história não. De história, de tamanho, respeitando muito o Corinthians. Aqui o BTB Esportes, a gente sempre preza, tá? Respeitar todos os times, independente se é rival ou não. A gente passa aqui as informações sempre com muito respeito ao adversário. Mas quando você traz uma fala dessa, isso traz uma informação, uma narrativa, você tá querendo surfar na onda pra poder renovar o seu contrato com o Corinthians. Até porque, você tem uma ideia, galera? Surgiu ontem informação, não sei se vocês viram nos principais portais, que o Corinthians está avaliando. Vai agora, no final da temporada, avaliar o trabalho do Ramon Dias, para, então, estender o contrato, renovar o contrato com o técnico do Corinthians. Então, ele vem, aproveita essa oportunidade, uma entrevista ao GE, e traz essa narrativa, e traz essa fala. Simplesmente cuspindo no prato que se comeu. Uma ingratidão. Uma ingratidão enorme por um trabalho. Muito bem, tem o seu mérito, mas tem o mérito dos jogadores, tem o mérito da torcida. O Vasco, ano passado, o seu trabalho no Vasco fez com que você viesse a estar em evidência hoje no futebol brasileiro. Então, eu acho isso uma falta de respeito, uma falta de ingratidão enorme da sua parte, Ramon. E eu falo isso com muito respeito a você, e principalmente ao Emiliano. O Emiliano, aos profissionais que trabalham com você, que é o Diego Pereira, que são pessoas que eu admiro muito, que eu gosto muito, pessoalmente. Mas essa fala, Ramon, essa fala foi inadmissível. Total desrespeito com o Gigante. Eu acho que vai até além de um recalque. Um recalque. Se você está chateado com a 777, se você está chateado com o Pedrinho, eu não posso fazer nada. Mas você diminuiu o Vasco da forma que você diminuiu, e até como os colegas trouxeram na informação recente, durante muito tempo, nos anos 70, no Expresso da Vitória, nos anos 50, o Vasco foi base de uma seleção brasileira. É só você buscar na história, Ramon. O Corinthians tem o seu mérito. O Corinthians tem a sua estrutura hoje. Seja em CT, seja em elenco. Mas comparação, comparar, é muito feio. Ainda mais quando você, poxa, tinha o carinho da torcida, de uma parte da torcida, que agora, eu acho que fica muito difícil, muito complicado. Então, acho que tem que se pensar muito, antes de tomar, de fazer uma declaração como essa. Galera, vamos falar sobre negociação confirmada, com a imprensa inglesa. O Delegra, renomado jornal inglês, confirma a informação, que Evangelos Marinaques, negocia a compra da SAF do Vasco. Na Inglaterra, na Inglaterra, o magnata é controlador do Norte Grand Forest, e a matéria revela também o interesse do grego, no Monza FC da Itália. Então, uma informação, de urgência, de suma importância, em relação ao interesse, a negociação de Evangelos Marinaques, com o Vasco da Gama. O Delegra, renomado jornal inglês, confirmou essa notícia. Então, galera, isso já prova que não é invenção da cabeça de ninguém, a gente não traz aqui informação balela, a gente sempre traz com créditos e com fundamentos. Então, seria, é interessante, a gente trouxe até uma informação essa semana, que, pelo projeto, do que o presidente Pedrinho vem esboçando, para o início do ano de 2025, o Vasco já ter aí, confirmado a questão da negociação, é claro que, é feita aquela troca de documentos, é claro que tem aquela questão da, confidencial, aquele documento de confidenciabilidade, enfim, e todos os detalhes de uma negociação, mas confirmado, portanto, o interesse, e a negociação pela imprensa inglesa, sobre o grego bilionário. Galera, eu vou ficando por aqui, obrigado a você que acompanhou até o final desse vídeo, lembrando, não é inscrito, inscreva-se, ative o sino das notificações, é o BTB Esportes, em todos os lugares, sempre ativo e trazendo as informações, do Clube de Regatas Vasco da Gama. Eu vou ficando por aqui mais uma vez, peço desculpa pelo som aqui, que está atrapalhando um pouco, mas, tamo junto, deixa o like, compartilhe, até o próximo vídeo, saudações, vascaínas.